Teve mais dificuldades hoje contra a Austrália. E é o repórter Marcelo Corrégio que vai mostrar pra gente os melhores momentos desse jogão que teve duas viradas. Três voltas completas no Beira-Rio. A plasticidade da Ola na arquibancada foi retribuída em campo com um jogaço. Robin provou que é craque até sem tocar na bola. Deu um passo pra trás, enganou o Wilkinson e arrancou o meu primeiro gol do Holanda. A reação da Austrália foi instantânea e a altura dos adversários. Tim Carroll acertou no chute inesquecível. Aos 43 minutos, um susto. O zagueiro holandês Bruno Martins sofreu uma falta de Carroll e bateu com a cabeça no chão. Ele desmaiou, deixou o campo imobilizado e seguiu pra um hospital. O técnico Van Gaal foi obrigado a mexer no time. Uma substituição que não estava nos planos se mostrou conveniente. A Holanda trocou um zagueiro por um atacante e foi outro time no segundo tempo contra a Austrália. Louis Van Gaal disse que sempre pode apelar pro esquema com três atacantes em momentos de dificuldade. Porque essa é a formação natural da Holanda. O jeito que os holandeses aprendem a jogar desde criança. O atacante Memphis Depay, de apenas 20 anos, já estava em campo quando o juiz marcou um toque de Emmats dentro da área. Pênalti pra Austrália. Gol de Gedielta. 2 a 1. Depay assumiu a responsabilidade pra reagir, mesmo num time cheio de astros. Primeiro, no toque pra Van Persen empatar. Depois, neste chute de fora da área, virada da Holanda, 3 a 2. Emocionado, Depay disse que foi um momento muito especial. Ele sempre esperou por isso. E queria ligar logo pra mãe pra comemorar. Vou chamar minha mãe e celebrar. O gol da vitória e da classificação no primeiro jogo dele numa Copa do Mundo. Depay acabou de entrar na vida adulta. Mas viveu hoje um sonho de criança. O jogador Bruno Martins, da Holanda, que saiu desmaiado de campo, ainda está num hospital de Porto Alegre. A gente vai ver qual é a situação. Uma hora...